3, 2, 1 As 7 melhores Jovem Pan Ok Número 7 RGB e Bruno Mars Número 6 Halvin Harris e Regan Boneman Número 5 Pedro Capó e Alicia Keys Calma, minha vida com calma Que nada se falta Se estamos juntitos Número 4 XXX Tentacion e Limfong Número 3 Bad Bunny e Drake Número 2 Meryl 5 Número 1 Dança on The Chainsmokers Who do you love? As 7 melhores Transcrição e Legendas por Quintena Coelho